Olá, meus amigos, aqui é o Henrique do Teoria Musical em Foco e é o seguinte, estamos aqui no nono episódio da série sobre grafia musical, onde eu estou mostrando como você pode melhorar a grafia das suas pastituras quando você estiver escrevendo por aí. E aqui nesse episódio eu vou falar sobre a posição correta das pausas no pentagrama. Então vamos lá, essa regra é muito simples, mas você nunca mais vai errar a posição das pausas no pentagrama. É o seguinte, toda vez que você for grafar uma pausa, você sempre vai escrever ela aqui no terceiro espaço, ou como algumas pessoas preferem, sobre a terceira linha. Então acima da terceira linha aqui, eu gosto de pensar no terceiro espaço. Todas as pausas serão grafadas aqui. Pausa da semibreve, olha só. Aqui no terceiro espaço, olha só, só aqui na parte de cima. Pausa da mínima, aqui no terceiro espaço também, só aqui na parte de baixo aqui do espaço, sobre a terceira linha. Ah, me confundo, quando é a semibreve? Como é que eu faço a pausa da semibreve? Como é que eu faço a pausa da mínima? Olha só, quem está por cima vale mais. Quem está por cima vale mais, certo? Olha só, a pausa da semibreve está por cima, ela vale mais. Então nunca mais esqueça isso, a pausa da semibreve você vai escrever aqui em cima. A pausa da mínima vai estar aqui embaixo. Gravou isso aí? Vamos lá, pausa da semibreve. Eu faço ela dessa forma aqui, certo? Essa é a minha pausa da semibreve. Então começa aqui no terceiro espaço. Pausa de colcheia, olha só. Mesma coisa. Pausa de semicolcheia, olha só. Vai começar aqui no terceiro espaço, depois a segunda perninha, o segundo colchete da pausa, vai estar aqui no segundo espaço. Difusa, mesma coisa. Sempre vai começar aqui no terceiro espaço. Então fez aqui o colchete, vai descendo os espaços. Pausa de semifusa, mesma coisa. Olha só, vai colocando os colchetes aqui e vai grafar dessa forma, simples assim. Existe uma exceçãozinha quanto a grafia da pausa, difusa e de semifusa. Elas também podem ser grafadas, às vezes é até preferível, tá? Grafar elas aqui no quarto espaço. Por uma razão muito simples, né? Pelo tamanho delas aqui, né? Que sobra aqui fora do pentagrama. Então, por uma razão meio que óbvia, ela pode ser grafada aqui também, ó. No quarto espaço. Então aqui, ó. Da fusa vai ficar dessa forma. E da semifusa vai ficar aqui dessa forma. Então são as duas exceções. Salvo o que eu acabei de falar, elas só vão mudar de posição se eu tiver duas linhas melódicas no mesmo pentagrama, tá? Então se eu tenho aqui, ó. Uma voz de cima. Uma voz de baixo. Fazendo uma voz mais grave. Aí eu tenho ela... Outra nota aqui. E aqui embaixo eu tenho uma pausa. Não vai fazer tanto sentido eu colocar essa pausa aqui. Pra ficar mais fácil, eu posso mudar ela de lugar só por causa disso. Só pra separar aqui as figuras. Por exemplo, se eu tenho uma outra figura bem aqui, ó. No... No terceiro espaço, né? Nessa região aqui. Como é que vai fazer? Como é que eu vou colocar a pausa aqui, né? Se eu colocar a pausa aqui, vai confundir bastante a leitura. Então se eu tenho... Linhas melódicas, duas linhas melódicas no mesmo pentagrama, É perfeitamente aceitável que eu coloque as pausas em um outro lugar. Mas essas são as exceções. Não importa também o que tá rolando de linha suplementar. Então eu posso ter várias notas aqui em cima, ó. Vai ser sempre... Eu vou grafar a pausa aqui no mesmo local. No terceiro espaço. Tá legal? Se eu tenho nota suplementar ou não, Eu vou grafar sempre aqui no terceiro espaço. Beleza? Ah Henrique, meu instrumento é piano, é violão, Tem várias notas harmônicas. Não importa também. Seu instrumento pode ser melódico ou harmônico. Vai se aplicar a regra da mesma forma. Você pode estar escrevendo várias notas lá, Certo? Dessa forma aqui. Por exemplo, tem pausa, vai ser no mesmo lugar. Eu tenho aqui, por exemplo, um piano tocar isso aqui. Ele vai fazer isso aqui e vai respeitar a pausa normalmente. A dica de hoje é essa. É muito simples. Você nunca mais vai errar a posição da pausa nas suas partituras. Se você curtiu essa dica, deixa aí que gostou. Ficou com alguma dúvida? Me escreve aqui nos comentários. Quem sabe eu te respondo num próximo vídeo. Se ainda não tá inscrito no canal, inscreva-se pra ficar por dentro do que tá acontecendo por aqui. Quer ser avisado quando tiver um vídeo novo aqui? Ative também o sininho aqui do YouTube, porque ele vai te avisar. Por hoje é isso. Fica aqui meu abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!